A CIDADE NO BRASIL Mostrou-nos quão a vida pode ser bela. No ano passado, ou no princípio deste ano, perdemos uma das nossas referências, alguém que nós tínhamos como um dos patronos máximo, uma pessoa que eu, enquanto criança, sempre admirei e vi como uma personalidade que um dia eu gostaria de seguir o exemplo, não que eu também tivesse necessidade de lutar por algo tão importante quanto ele teve, porque o meu país também tem dificuldades, mas não assim, desta natureza dimensional. A nossa próxima oradora, o Marco Paulo diz que eu tenho um coração dividido. Eu também começo a ter um coração dividido. Sónia, não ficas consigo, está bem? É uma pessoa que superou um obstáculo hoje para estar cá connosco, não é? O tempo, às vezes. É muito difícil o líder, às vezes, estar em dois sítios ao mesmo tempo. E Mandela foi um exemplo disto, que às vezes era difícil para ele conciliar, lutar por um povo e, ao mesmo tempo, dar amor a seus próprios filhos. E, às vezes, era questionado por isso. Mas, continuando, eu não quero contar histórias de ninguém mais, porque não sou a pessoa certa, mas a Marlene vai fazer isso e contar a sua história em primeira pessoa e uma salva-lhe palmas. A minha equipe é contar quem eu sou. Às vezes, nem eu mesmo sei quem eu sou. Mas posso-lhe mostrar quem já fui e também quem quero ser, de onde eu vim. Estas duas sou eu, quando era pequena. Eu nasci aqui em Portugal, nasci em 92. Sou filha de pais calvordianos. Não sei o que dizer. Estou um bocadinho nervosa e um bocadinho afegante também. Mas, no meu percurso de vida, acho que aprendi muito ao longo da caminhada. Acho que uma pessoa não se define pelo ser agora, mas também pelo que ele já foi, aquilo também que a pessoa quer alcançar, aquilo que a pessoa quer ser. Eu já fui criança, já tive tantos sonhos. Já vi que nem todos podem ser realizados. Mas há alguns que conseguem. Eu consegui um deles. Para vos falar também de quem eu sou, eu tenho que explicar de onde eu vim. Que é a minha família, quem são as minhas bases, neste caso. Eu vim do barro social chamado Vialonga. Muitos podem conhecer, às vezes, pelo feedback quase sempre negativo nos mídias. Mas também têm outras qualidades. Vialonga é uma localidade que é muito conhecida pela sua diversidade cultural. Nós temos todo o tipo de povos, todo o tipo de etnias. Existe uma diversidade, uma complexidade que eu nunca vi em outro barro social. No sentido em que não existe rivalidade entre etnias. Podem existir algumas desavenças, mas não é algo que marque a nossa localidade. É um barro também, como todos os outros, conhecido pelas fofocas, as intrigas. Mas isso acontece em todo lado. Depois também. Esta é uma das notícias que apareceu. Como eu fui detido por um roubo e sequestro em Vialonga. Normalmente é só esse tipo de notícias que aparecem. Nunca aparece a parte boa. Mas isso é o que acontece também na vida real. E uma pessoa já acaba-se por acostumar. Conheço muitas pessoas que dizem Moras em Vialonga? Não, não pode ser. Ai, não. Eu prefiro ficar aqui. Vem-te a comigo que é Lisboa. Sem realmente conhecer o interior daquilo que eu considero ser até uma boa localidade para viver. Para vos explicar quem eu sou, também tenho-vos de explicar as minhas origens. Esta é a minha família. Meu pai, minha mãe, meu padrasto, os meus irmãos. Eu sou a primeira filha, tanto da parte da mãe como da parte do pai, em relação ao meu pai. Ele sempre foi uma pessoa que admirei bastante e é a pessoa com quem eu me identifico muito. Uma pessoa determinada e que segue sempre os seus objetivos. Mas tem um pequeno defeito. Como muitos típicos pais caboverdeanos, ele é mais de palavras do que de ações. Em certas fases da minha vida, ele me negligenciou. Apoiava-me sempre para estudar e tudo mais, mas chegava na altura de contribuir, para pagar propinas. Vou-te mandar para a semana, para a semana. Aquela semana nunca chegou. Assustado na Universidade de Portugal, esta hora, nem sei como eu gostaria nessa situação. Eu devo tudo graças à minha mãe, que conseguiu criar a mim e a minha irmã. Os outros irmãos são da parte só do pai. Criou-me a mim e a minha irmã, com um ordenado mínimo. Duas crianças, duas na escola. Sempre com algumas dificuldades, mas sempre disse, não desiste, é isso que tu queres. Segue. Eu vou até onde puder. Vou-te levar. E ela assim conseguiu. Graças a Deus, ano passado, consegui terminar a minha licenciatura. Licenciei-me em Ciência Política e Relacionais Internacionais. Foi a maior vitória da minha vida, porque sempre disseram onde eu venho. Acabo sempre na Dancaico, por exemplo, que é onde ela trabalha. E consegui ver que, se alguém se esforça, alguém tenta, pode ir sempre mais além. Consegui acabar com, nos três anos, que é suposta licenciatura. Acabei com a média de 14, que acho que é bom. Também tive o prazer de encontrar vários familiares que vieram de fora para me apoiar. Essa já foi tipo a after party. Foi já na minha casa um jantar para todos os familiares. Deportamente, aqui estávamos num brinde, num pequenos discursos. Onde a minha mãe também conseguiu conter as lágrimas. E acabou por deitar não só lágrimas, mas também por outro motivo. A periga que eu estou a abraçar em baixo é uma das minhas melhores amigas. Crescemos juntas, conhecemos juntas. Estávamos juntas desde o primeiro ano até o décimo segundo. Acabámos por separar, por opções profissionais. Só que, entretanto, por situação de vida, a mãe dela acabou por falecer. E ela teve que desigir dos tutos para ir trabalhar. Foi um dia marcante porque eu acredito que se calhar aprendi a ela não tivesse nunca isso. Ela nesse dia também tinha acabado a licenciatura comigo. Estaríamos ambas licenciadas. Infelizmente não aconteceu. Ela apenas fez o primeiro ano. Ainda continua a lutar para acabar os restantes anos. Mas acho que isso serviu-me de lição. Nem sempre damos valor àquilo que temos. Eu sempre reclamava. Minha mãe é chata. Minha mãe não me larga a cabeça. Sempre me ligar. Mas quando vemos que os outros perdem, começamos também a dar valor àquilo que é realmente importante na vida. Isso foi também algo que a rede de bunda me ensinou. Obrigada. Porque antes de entrar eu tinha várias preocupações. Meu pai não me mandou dinheiro este mês. Não sei como é que eu vou fazer. Por acaso, eu conheci a caminha de bunda através da minha amiga Cadija. Vim sempre na faculdade. Somos colegas juntas. Entre outras colegas também tive vários. Uma delas chama-se Marícia, por exemplo. Que tinha uma situação financeira parecida com a minha. Sendo que, por exemplo, no princípio do mês, se eu tivesse dinheiro, ela não tinha. A mãe ela não tinha, eu já tinha. Ou vice-versa. E acabávamos sempre por partilhar. Quando eu não tinha dinheiro para almoçar, dividíamos o meu almoço, dividíamos o dela. Foi algo que sempre fizemos. Sempre nos apoiámos muito a mente. Ela e entre outros colegas também que eu sempre tive. Aprendi com isso tudo também ganhando algumas paixões. Uma das paixões é sempre a terra de onde eu vim. Apesar de nascer cá, eu sinto que conheço mais a cultura cabo-verdeana do que propriamente a cultura portuguesa. Meus pais sempre me incentivaram, sempre me mostraram, sempre deram a reconhecer. Até que eu realmente aprendi o amor pela terra. Tenho um grupo de dança. É o grupo Raiz de Cabo Verde. Já fizemos algumas atuações. Já há tanto tempo. Já fizemos, já mudámos de nome tantas vezes. Desde os meus 10 anos, que eu faço parte do grupo de dança, com as minhas pessoas. Por várias etapas já passámos. Ali foi no dia, na minha faculdade, o dia da África. Fomos comemorar e fomos desfilar contra os africanos. A minha paixão também é a Academia Ubuntu. Como tinha dito anteriormente, foi ela que me ensinou a ver que a vida do próximo, se calhar, às vezes, é mais difícil do que nós pensamos. Quando nós damos prioridade a certas coisas, que para nós é importante, não deixam de ser. Mas existem outras coisas superiores que realmente poderão não ser tão importantes como aquela naquele momento. São situações mais vitais. O Jorge, não posso esquecer. É algo que realmente alguém que admiro. Desde criança sempre adorei as músicas dele até hoje. Consegui encontrá-lo no dia que fomos ao cinema, que a Academia Ubuntu. Fomos ver o filme do Mandela. E a minha querida Soli tirou a foto e eu não podia deixar de apresentar aqui. Outras das minhas paixões. Olha, também tenho o meu namorado. Por acaso, a foto já não está aí? Ou está aqui? É o Porto Seguro. É a minha família e os seus meus amigos. São as pessoas que sempre me apoiaram, sempre me incentivaram. Nunca deitaram-me para baixo. Sempre que precisei de um lombar-migo para chorar, sempre estavam elas dispostas. Às vezes eu não precisava dizer nada, não precisava dizer uma palavra. Mas é que elas chegavam perto. A minha família sempre me apoiou. Até hoje, muitos vieram de fora para um único dia. O dia da minha formação. Foi algo importante. Isso é, virem de fora para um único dia. Ninguém pode se sentir mais feliz do que isso. Esta sou eu, na Academia Ubuntu. Representando a camisa de Mandela. Tendo sempre praticar os ensinamentos que ele deu. Por acaso, nesse dia, tínhamos ido a uma formação. Que foi uma das formações que mais me inspirou. Que foi Vidas Ubuntu também. E foi por acaso a da Marisa. Não sei se ela está aqui. Ou se já esteve. Foi a da Marisa que ela contou a história dela. Eu realmente fui, principalmente na história dela, que eu percebi que existem coisas mais importantes e coisas que uma pessoa deve agarrar mais do que coisas supérfluas. Por exemplo, eu adorava ter um iPhone. Não tenho. O preço não é acessível. Mas, por exemplo, ela, se calhar, na altura em que teve uma fase mais difícil da vida, ela criou uma casa para morar. Eu tinha uma casa. Mas, se calhar, não dava tanto valor por ter uma casa. Uma coisa tão simples. Quatro paredes e um teto. Depois tenho os objetivos. Já vos expliquei mais ou menos quem eu sou, as minhas características, de onde eu quero ir, de onde eu quero ser. Aqui são as minhas aspirações. Onde eu quero chegar. O que é que eu posso fazer pelos outros? O que é que eu posso fazer por mim mesma para alcançar também o meu objetivo pessoal? Quero também tirar o meu mestrado em Direito Internacional e Relações Internacionais. Deus quer que seja na Oxford. Que é o que eu quero. Quero seguir a vida política. Quero apoiar o país que sempre conheci como sendo o meu. Inclusive, aqui na Academia Ubuntu, conheço-me por presidente. Por exemplo, disse que um dia quero candidatar-me para presidente de Cabo Verde e dar o meu melhor para contribuir para esse país. Quero também um dia trabalhar numa organização internacional. Poder dar o meu contributo para alguém, fazer a diferença na vida de alguém, como também já fizeram na minha. De resto, coisas que eu lhe disse no princípio que vão voltar atrás. Desculpem. As minhas qualidades. Consigo ser uma pessoa muito simpática, muito extrovertida. Não gosto muito de desistir. Também tenho muitos defeitos. Sou muito teimosa, muito persuasiva. Às vezes até demais. E também tenho dificuldades em encontrar muitos defeitos. Mas uma das coisas que eu gosto e sempre me apoiou foi esta frase. É uma frase simples de um filme, Alice no País das Maravilhas, que basicamente diz Se você não sabe onde estamos indo, qualquer rua vai chegar lá. Ou seja, eu não sei por onde eu quero ir. Eu sei onde quero chegar. Mas qual o caminho de percorrer? Por onde passar? Quais são as etapas que eu tenho de percorrer? Porquê que eu tenho de conhecer? O que é que eu tenho de fazer para chegar onde eu quero? Eu sei onde quero chegar. Eu quero chegar naquela vida política. Eu quero participar. Eu quero ser... Não é ser importante pela fama, mas sim pelo que uma pessoa consegue fazer. Pelo contributo que uma pessoa consegue dar. Da mesma forma que Mandela me deixou esse ensinamento. Um dia que se calhar... Porquê que não pode ser a Marlene? A Marlene deixou o ensinamento... É uma aspiração! Temos de ter ambição! Não pela fama, mas sim pelo proveito. Porque já reparei que fazendo boas ações... É uma felicidade tão grande, por exemplo, estas férias. O que eu fiz foi participar de uma organização, de uma associação da minha zona também, onde criávamos atividades criativas para as crianças do bairro. Eu lembro que no meu tempo ia a vários agampamentos. Agora, devido à situação financeira, não é possível. Mas arranjar um petty paper, um jogo de balões d'água... Alegria nos olhos dele. É algo que realmente é incrível. Pessoas que... Criam-se em esperança, sempre às turras. Mesmo no nosso barra, vi os pretos, entre aspas... Ah, porque aquele é cigano! Ah, eu não brinco com os ciganos! Ah, porque aquele fogo é muito branco, eu não gosto dele. Aquele tem cabelo fino. Nessa mesma associação eu consegui descobrir que... É com a convivência, é com a interação, é com a partida de experiências. Conhecem uns aos outros. No final desse verão, já eram amigos, já se conheciam. Já não se... Já não discutiam pela cor da pele, pelo cabelo ser fino ou não ser. Por ter cabelo comprido, ter cabelo curto. Mas sim por a pessoa que se transformaram. Pela pessoa que conheceram. A pessoa que pode ser amiga, que pode ser a pessoa do lado. Conheceram-se por quem eles são. E isso foi um contributo excelente para mim. Porque eu conheço as pessoas porque é que elas são. Gosto de dar o que eu sou. Gosto de partilhar, mas também gosto de receber, como toda a gente. E lá é um barco também, como eu disse, aquelas intrigas, aquelas fofocas. E o que eles aprenderam a fazer foi o seguinte. Houve-se uma intriga, houve-se uma fofoca. Vai perguntar. A pessoa X disse-me isto e aquilo. É verdade. Não custa perguntar, porque eles não perguntavam. Eles partiam para a violência. É o que as crianças fazem agora. Ah, falaste de mim! Não, chega a conversa. Falar que as pessoas se entendem. É dialogar. Essas crianças aprenderam a diferença. Aprenderam a partilhar experiências. Aprenderam que devem conversar antes de partir para outra atitude mais drástica. E foi isso que eu aprendi aqui também. Foi isso que eu fui aprendendo. E é isso que eu quero continuar a aprender. Para o resto dos meus dias. Tchau! 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 Tchau!